Este livro pretende revelar os princípios que orientam a cultura e o reconhecimento do grupo Disney. O autor visa relatar os sete segredos que podem ser aplicados por qualquer outra empresa, fornecendo ainda uma série de exemplos que poderão ajudar os profissionais de qualquer nível organizacional a voltarem sua atenção para os clientes. Com esta obra, o leitor poderá entender como a Disney cria e mantém sua cultura empresarial e saber qual é o verdadeiro concorrente da Disney e da sua empresa. Título, Nos Bastidores da Disney, autor Tom Connellan, editora Saraiva, 176 páginas, 2010.